Olá pessoal, tudo bem com todos? Esse canal eu vim preparar para vocês a leitura bíblica, vamos fazer um desafio durante um período e nós vamos tentar ler a bíblia todos os dias. Então nós vamos começar pelo capítulo 1, espero que vocês gostem e acompanhem comigo nessa leitura. Então a gente vai ler o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1 e dá o início aí da leitura bíblica no nosso canal. Então vamos começar? Gênesis capítulo 1. E disse Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou terra e ao ajuntamento das águas, mares e viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam somente segundo a sua espécie e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro diz. Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. E sejam para luseiros do firmamento dos céus, para alumiar a terra e assim fez. Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para aluminarem a terra. Para governarem o dia e a noite, fazerem a separação entre as luzes, as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas e exames de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou-o, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sete sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, Sede, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rastejam pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão sementes, e acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, em que há frutos, que dê semente, isso vos será mantimentos. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimentos. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Então, pessoal, nós lemos aqui o capítulo 1. Vou marcar aqui, para que amanhã nós possamos dar continuidade. Então, assim, durante todos os dias, nós vamos ler algum capítulo. E eu quero que vocês acompanhem comigo, para quem não tem tempo de fazer leitura, para quem que se interessa um pouco da palavra também, a gente vai estar fazendo aí, esse trabalho durante esse período. Tá ok? Então, aqui ó, marcando, hoje foi capítulo 1, do livro do Gênesis, e lemos aí, até, passando aqui para vocês, 31. Ok? Eu vou marcar aqui, e está marcado aqui o nosso livro, né? Muito bacana, livro de Gênesis. E amanhã tem mais, espero que vocês aí acompanhem a segunda parte. Ok? Então, um abraço, e até a próxima leitura diária. E amanhã tem mais, E amanhã tem mais,